oi vai 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 e eu já vi um bicho pra mim o que ele não tá vindo atrás de mim tá indo tá vindo tá vindo tá vindo tá vindo tá vindo vindo eu tô sempre meu bicho eu tô vivo atrás de mim o que eu tava comigo tá falando galera no youtube ninguém fala o gamer e tem mais um vídeo de arte e o jaw nesse esse mapa insano que tá muito legal mesmo e hoje galera a gente vai tentar domar o ferox para quem não sabe ferox é um bichinho é um bichinho bem pequenininho e quando você alimenta ele fica grandão bichão que te mata ele fica grandão cheio de músculo com quatro braços gigantesco daí eu tô pensando em domar ele por causa que se você pensar ele vai ser muito bom né para conseguir domar então o que que eu tô pensando em fazer uma ele só que pra gente conseguir domar ele não é fácil assim não né a gente precisa de elemento e cada elemento que a gente tá a gente vai lá e faz esse verão um monstro então o que que a gente tem que fazer a gente lá chegar a gente tem que ir lá chegar dá um elemento para ele pegar o peteiro saiu voando ficar de longe dele por causa se você ficar muito perto dele vai virar o bicho te matar entendeu então o que que eu vou fazer vou pegar os elementos pelo menos uns 10 né para ter certeza e tentar ir lá na caverna onde que fica esse bicho para quem não sabe essa caverna fica mais ou menos lá no 10 alguma coisa entendeu mas eu vou no 20 algum lugar assim e eu vou tentar ir lá que tem uma caverna lá onde a gente tem esse bichinho só que eu tô pensando em tentar encontrar encontrar o bichinho desse level alto por causa que eu acho que eu acho que não vai ajudar muito não eu vou tentar encontrar um level alto para a gente conseguir tomar ele com esses elementos por causa que eu sei que ele vai ajudar bastante por causa eu acho que ele tem bastante vida e também eles estão com os bichos eu acho que ele vai ser bem útil para a gente para a gente conseguir tentar tentar testar para ver quando ele dá para ver se ele é forte mesmo eu posso ter errado mas eu acho que é aqui né peraí é aqui e tá então acho que encontrou uma caverna misteriosa tá pelo pelo que eu vi era para cá em algum lugar para cá era para cá né eu acho que era entrando aqui ó uma caverna eu não sabia que tinha água eu não sabia eu não sabia eu nem sabia que tinha a nossa mas será que aqui dentro mesmo calma aí aqui dentro aqui é aqui dentro que a gente vai dar mais bicho nossa mas você se for aqui porque pensa que já que tem água ali como que tá com a gente pegando na pokébola ou não é o que parece que não é que é outra e agora a gente tá pegando aqui tá não é e eu acho que é mais encostando para cá bem a um tipo no canto do mapa algum lugar tem uma caverna bem no canto do mapa é um jeito que vai encontrar um jeito que tá essa caverninha né cadê 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 o cadê o cerox não é aqui tá me dar mais uma encostada aqui será que é essa caverna aqui galera ó eu acho que é essa caverna aqui se fosse a caverna aqui ó eu acho que é aqui né eu acho que aqui sim eu acho que aqui sim ok será que aqui tem ferrox eu lembro que eu acho que eu acho que é maior essa caverna não era pequenininha assim não é maior será que a gente tem que entrar dentro da água se foi isso eu vou ter que se foi isso eu vou entrar correndo e lá pegar o negócio ou ele tá aqui tá tô acordando com esses bichos aí que eu acho que é um zurção que ali ai tá eu acho que aqui 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 é ferrox né aqui galera aqui aqui tá calma que é tá eu acho que eu vou ter que fazer eu vou ter que pegar o meu meu t-reco ou bicho que tanto porque eu preciso matar todos eles porque se eu deixar todos esses bichos aqui eu não vou conseguir do a ele tá 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 bom tá bom tá vou ter que matar todos esses bichos então vou ter que ir lá dar uma passadinha lá na minha base calma aí galera vou lá dar uma passada na minha base pegar o bicho já voltei aqui encontramos vamos tentar pegar o no aqui né tá se sabe o que eu vou fazer eu não vou deixar o bicho aqui eu vou pegar Boa hora Boa hora que ele não tá vindo atrás demolpa Eita Boa hora que diz unfor o bicho pelo amor de deus cara meu deus eu nem cheguei perto eu nem dei um negócio para ele eu nem dei um negócio para ele para ele comer preço eu cheguei perto dele deixar ficar muito tempo da comida para ele ver esse bicho que isso cara tá então vou ter que pegar o levo mais alto chegar já dá comida para ele se não ele vai virar logo deixa eu ver um levo bem alto só que os outros não viraram ainda bem meu deus vocês viram o bicho chegando lá para mim cadê que ele levou o que 100 do que é mas eu não dei a coisa para ele ou dei não dei não aqui ó eu tinha 10 eu ainda estou com 10 eu tô ficando estranho isso daí cara aqui você leva 150 leva 150 nossa aqui tá com só um pouquinho de vida não tá eu não vou poder dar dano nele não vou poder dar dano cheguei aqui como que eu comenta not space e transforme e como que eu dou para ele e eu tô portando e como que eu faço para ter perdido e só não consigo fazer nada e o ué eu não consigo para ele ó ó levou 100 leva 150 como que eu dou e vocês viram que aqui no nasco ficou virou um monstro só que será que eu dei comida para ele ok 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 ó consegui domar um pouquinho consegui domar um pouquinho vai como eu comeu como eu comeu como eu comeu é que ele tinha domado assim 20 por cento né não quero jogar ele para água jogar ele para água vai ser muito ruim vai também tá tudo bem tudo bem uma daninha tudo bem vai sie a grata vem cá vem, vem 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 acorda se for Nossa, tá acabando, acho que vou ter que voltar lá na base e pegar mais. Não sei que dá tempo de ele ir em... Vou tirar o negócio, vou ter que ir lá pegar mais. Tomara que ele não tira a doma. Não, porque se tirar deu muito ruim. Calma, galera, vou tentar pegar mais negócio pra eu voltar. Ok, galera, achei aqui de novo. Eu vou tentar doar ele de novo pra ver se ele não perdeu. Nossa, peraí. Os bichos voltou. Nossa, os bichos voltou. Ok. Deixa eu matar os bichos. Cadê o que? Eu tinha um level. O que que o elemento eu tenho? Ai, de novo. Ai, sobe, cara, sobe. Vem cá, fideiro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, velho, o bicho sobe. Deixa eu ver o primeiro. Se pelo menos... Aqui, aqui, 35%. 35%. Tá, 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 tá. Deixa ele parar. Ali, 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 ali. Tá, 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 tá. Aqui o elemento aqui. Meu Deus, cara. Então. Vem, 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 vem. Ok, galera. Eu acho que esse daqui vai demorar bastante pra ele domar. Então, eu vou tentar dar uma acelerada no vídeo aí pra vocês. Pra vocês não demorarem demais aqui. Fica com o vídeo aí acelerado. Vem, 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 Olha o que aconteceu, eu estou muito triste Ele chegou e pegou e foi lá e deitei ele, não, né? Deixou lá, parou, saiu daqui no negócio Só que daí ele pegou e entrou dentro da pedra Agora ele está dentro da pedra Homem é dentro do chão, só que agora como que eu pego ele? Como que dá para domar ele aqui? O que acontece? Aqui, olha Então dá para ver ele aqui Aqui, olha Não, onde que ele está? Olha, eu juro para vocês que eu vi que ele estava dentro da pedra Olha, eu estou vendo o que é o coca Cadê ele? Meu Deus, cadê ele? Será que ele está em outro lugar? Não sei Nossa O problema é que estava muito par Estava pelo menos 50% Ia dar muito para domar ele E para eu domar 1, eu preciso de pelo menos umas 20 Para eu conseguir domar pelo menos 1 Nossa E eu não tenho mais, não tem mais 20 Oh, uma god Agora eu vou ter que pegar pelo menos 1 Não vou conseguir pegar um level, sei lá Um level 150 Vou ter que pegar pelo menos um level, acho que 100 100 está bom Olha, tipo aquele, olha Meu Deus, cara Que azar Cara, vai virar um bichano Vem Vem, vem, vem Vem pra cá, vem pra cá Tá, aquele não é Não Galera, vai ser a mesma coisa Pegar e ficar fazendo isso Vamos ver se deram o bicho Vem 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 E aí 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 Seis por cento se expressar Ok galera Ele está em pelo menos uns 86%, agora foi para uns 90%. Agora é a hora, cara. Vem cá, pelo amor de Deus. Me siga. Me bata. Fique aqui, eu vou te domar. Eu vou te domar. A gente tem que domar ele. Tem que domar, tem que domar. Vem. A estratégia é você pegar algum bicho boador, sei lá, e ficar em volta dele girando. Não fica no chão, tipo, andando e tentando dar umas batidinhas nele, porque ele te tira da cela. Tem hora que ele te bate e tira da cela, então eu estou voando. Ele não tira muito a vida de mim, por causa que ele dá 43%. O meu bicho tem pelo menos uns mil. Isso, está quase, está quase, está quase. Bora, bora. Vai, vai, vai. Ele vai virar um monstro, ele vai virar um monstro. Agora é só esperar mais uma vez. É só esperar mais uma vez, mentira. Pelo amor de Deus, vai logo. Quero ver esse bicho, por favor. Vai, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. 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 Vem logo, vem, vem, vem. Para que eu tenha vontade? 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 Vai, 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 vai. Pelo amor de Deus, desvira esse monstro aí, desvira esse monstro pra ele aí. Isso, 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 isso. Isso, isso, isso. Dama aí. Nossa. Ah, tá. Pera aí. Tem que dar mais quatro? Sim, só sim. Fala que ele não vai virar um monstro. Ele vai virar um monstro? Não, não, não. Tá, só tem que dar mais quatro pra ele. Só tem que dar mais quatro pra ele. Só mais um, só mais um, só mais um, só mais um. E aí? O que acontece agora? A gente domou? A gente domou, a gente domou. Isso, isso, ó. A gente domou o bicho, nossa. Pera aí. Dino por vinte ou o quê? Ah, dito por vinte. Como assim? Eu não entendi. Nossa. Nossa. Olha que top, galera. Meu Deus, como assim? Transform Lifetime. Ah, ah, Transform Lifetime é quanto tempo que ele fica transformado assim, entendeu? Ok, 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 ok. Vamos ver o quanto de dano ele dá. Vamos ver o quanto de dano ele dá. Vamos ver o quanto de dano ele dá do outro. Deixa eu ver. Cento e quarenta e dois. Nossa, tá tão bom dano, cara. Deventa e oito e tal. O ataque primário dele é melhor. Nossa, tem que dar um bom dano, cara. Nossa, ele bate muito rápido. E aí, dá pra aumentar o nível dele? Dá. Nossa. O que isso? Cabeça? Ah, ele tem cabeça. Ele tem... Nossa, que top, velho. Nossa, que legal. Que legal. Muito legal, velho. Olha aí, matei. Tá, o problema é que eu não consigo pegar pokebola, velho. Olha aí, eu não consigo, não consigo mesmo. Como que eu faço? Tá aqui, ó. Addiction. Addiction. Assim mesmo. O que que ele tem? Pera aí. O que é que eu tenho aqui? Nossa. Tá, eu dei pra ele. Deitar ali a... Dei 39%. Será que eu tenho que aumentar aqui? Nossa. Nossa, o problema, galera. Eu vou ter que deixar ele aqui mesmo. Sério. Nossa, o problema é que eu só tenho mais três, velho. Lá. Nossa. O que que eu vou fazer agora? Tá, eu vou... Que eu posso tentar voltar pra lá quando não é mal. Ó, galera. O que eu vou fazer? Eu vou usar o teleporte. Pra quem não sabe, o teleporte você escura R. Se você... Se você tiver, né. Por causa que no servidor oficial eu acho que não vai ter. Você vai em Vardland. Ó, eu vou... Não, por causa que é a minha base, né. Eu vou em Vardland. Norte. Vamos ver se teleporta ele. Se não teleportar deu muito ruim. Se você ficar em cima de bicho quando você tá teleportando, Ele vai te tirar da sala, tá? Se tiver um bicho lá te esperando quando você teleportar. É... Daí, né. Daí... 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 Daí eu não vou fazer nada. Daí eu não vou conseguir fazer nada. Tá, bora. Bora logo. Vai, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ele vai dar um lag quando você teleportar. E depois ele vai lá e volta. Se preocupa não. Ele vai ficar com a tela preta assim mesmo. Cadê? Cadê? Fala que ele teleportou. Pelo amor de Deus. Fala que ele teleportou. Pelo amor de Deus. Fala que ele teleportou. Fala que ele teleportou. Fala que ele teleportou. Ele teleportou. Nossa, ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Nossa, cara. Olha isso, velho. Ele não dá muito dano. Mas eu tenho certeza que quando eu aumentar o nível dele... Ele tem nível, né? Não. Nossa, eu não tenho como aumentar o nível dele. Mas ele dá bastante dano até, velho. Olha isso. Qual de vídeo tem? Tem 3 mil. Não é bom, velho. 3 mil de vídeo, tá bom? Olha o bolo. Vai matar um bicho com ele, ó. Nossa, ele joga pra longe. Vai, vai. Vai, vai. Nossa, olha isso. Level 180. Toma, 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 toma. Nossa, ele bate muito rápido, velho. Que isso? Ele bate rápido pra caramba. Olha isso. Ele chegando a dar uma mordida. Bate, bate, bate. Na mordida dele, velho. Nossa, velho. Olha isso, cara. Ele dá um pulando. Olha. Meu Deus. A única coisa que eu não entendi ainda foi aquele adit com adit, sei lá. Uma coisa assim. Então eu entendo em 38%. O que será que acontece? Será que eu libero alguma coisa que daí ele pode aumentar o nível dele ou não? Se você quer transformar, se você quer transformar, se você quer transformar, se você quer transformar, só que ele fica assim, né? Ó. Tá. Tá. Ele é um bom bonitão. Tá. Eu acho que eu tenho que pegar mais desse negócio, ó. Tem que pegar mais. Será que eu tenho mais um pouco lá, até? Tá. Deixa eu ver se eu tenho. Não, não parece que eu não tenho. Nossa. Será que eu tenho aqui? Fala que eu tenho. Fala que eu tenho. Fala que eu tenho. Fala que eu tenho. Tá, eu não sei o que aquilo faz. Será que aquilo descer, ele desdoma? Tipo, ele vai lá e pega e não doma? Ó, Dino, Prevention, Dino, Bobo Stein. Eu acho que pra eu pegar ele na Pokébola, eu tenho que esperar, sabe, esse tempo aí, ele descer. Nossa, velho, muito top esse bicho, velho. Olha a cara dele, ó. Tá, galera, mas foi isso o vídeo. Foi muito legal também esse bicho. Eu acho que esse vídeo vai ficar muito, muito longo mesmo. E tudo bem, né? Falando se conseguiu mudar o meu bicho. É isso. Valeu pra você ter assistido. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações do canal. Enquanto eu lançar o vídeo e... Falou!